E aí galera, a dica aqui do canal RiseGamer pra vocês aí que não estão sabendo e tal O ETS2 galera acabou de entrar em promoção na Steam aí, ó, tá R$ 9,99 A promoção vai até o dia 1º de novembro, é a promoção de Halloween aí Tá o Eurotruck a R$ 9,99 e o American Truck a R$ 14,00, tranquilo? Além das opções aqui, da opção de você comprar só o Eurotruck a R$ 9,99 Tem como você tá comprando também o pacote aqui, ó Com a Goeniche, a Escandinávia, com o Pack de Roda e umas outras coisas aqui Sai a R$ 34,00, mas acho que pra galera aí que procura o jogo aí Às vezes pra jogar multiplayer, não tem como jogar MP porque não tá com o jogo original aí e tal Então tá aqui, ó, se comprando aí o jogo aí, a base do jogo aí, né Só o jogo sem as DLC já tá de boa Depois você, na medida do tempo, aí você vai conseguir nas DLCs Lembrando que você tem no jogo original, além de você ter o jogo atualizado sem erros aí, sem bugs Você também tem aí como tá jogando multiplayer aí, bem top Tranquilo galera? Então eu tô deixando a dica aí pra vocês Eu tô deixando o link de compra do jogo aí, tanto do ETS como do Eurotruck aqui na Steam É muito fácil fazer o tutorial da Steam aí, de conta, né Tutorial não, melhor dizendo, criar a conta na Steam e comprar o jogo Qualquer dúvida que você tiver, dá uma pesquisada no YouTube aí Tem vários tutoriais ensinando Tranquilo, na Steam você consegue comprar por cartão, por boleto É mó tranquilo galera, é confiável Então, dica aí do canal Rise Game Espero que vocês tenham gostado Espero que seja uma ajuda aí pra galera Aproveita aí galera, ó R$9,99 Eurotruck Simulator 2, hein Até o dia 1º de novembro Então é isso aí, Rise Game, valeu Fui! We're coming back to you 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 Obrigado.